Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, eu peço que tu deixa teu like aqui, se inscreve no canal, gente, que a gente tá rumo aos 20k, mano. A gente precisa fazer a família Nunes crescer e tem um desafio rolando aí, então, por favor, deixa teu like, tua recomendação, principalmente. E deixa um comentário legal que ajuda demais o YouTube a recomendar pras outras pessoas e tudo mais, beleza? Beleza? Enfim, o intuito desse vídeo é por ajudar vocês e tem muita gente que eu vejo que tá fazendo errado, não tá entendendo direito o que é o YouTube Shorts que tá em beta. Então, eu vou tentar esclarecer e mostrar um pouquinho da minha experiência com Shorts pra vocês, beleza? Primeiramente, né, gente, eu sei que tu deixou o like, se inscreveu aí. E eu queria dizer que o Shorts veio pra bater de frente com o Reels do Instagram e o TikTok, mano, Kawaii, enfim, esses outros aplicativos. Porque é pra ser uma coisa rápida, curta, por isso que é Shorts. Ainda tá em fase beta, não abriu pro pessoal, tem gente que tá, abre direto no celular pra fazer vídeos curtos, né, que eles chamam. A tradução ficou tipo vídeos curtos, eu prefiro Shorts, mas, tipo assim, explicando melhor pra vocês o que que é. São videozinhos que tem que ser gravados na horizontal, assim, tipo TikTok mesmo, gente, bem TikTok e Instagram, beleza? E postar assim, mano, beleza? Se tu postar de outra forma, tipo, desse formato que tá saindo vídeo, não vai rolar. E são vídeos até 60 segundos. Passou de 60 segundos, não é mais Shorts. Aí, tipo, como assim, Rafael? Mas qual é a diferença? Galera, como o YouTube tá implementando uma plataforma de vídeo e eles querem bater de frente com, né, tipo... Eles não querem que o pessoal saia do YouTube pra ver TikTok, tá ligado? Então, por que não trazer o TikTok pro YouTube? É um jeito inteligente, né, mano? Já que... Como é que é? Malmé não... Se a montanha não vai até Malmé, Malmé vai até a montanha. Mais ou menos isso, né, gente? Então, muita gente tá usando. É uma coisa muito nova. Então, se tu quer descobrir como é que é, eu vou te ensinar agora. Então, vem comigo aqui. Galera, esse é o meu canal, então se inscreve aí já. O que que tu tem que fazer, mano? Eu descobri há pouco tempo o Shorts. Se tu botar aqui no YouTube Shorts, vai aparecer uma porrada de vídeo aqui, ó. Hashtag Shorts. Tem 16 milhões de vídeos e 2 milhões de canais postando Shorts. São vídeos, vocês podem ver aqui, ó. Tipo TikToks, ó. 13 segundos, 29 segundos, 22 segundos. São vídeos curtos, mano. Por que isso? Como eu falei, o YouTube quer bater de frente com o Instagram e com o TikTok, mano. Essas outras plataformas. Então, ele tá implementando ainda. Tá em versão beta. Mas ele tá divulgando muito. Mas muito mesmo os Shorts. Então, muita gente tá postando fielmente nos Shorts, assim, pra... Porque o YouTube tá mandando, mano. É como uma coisa nova. O YouTube tá falando, tipo, ó, o cara tá fazendo Shorts. Vamos divulgar o cara. Então, pra quem tá começando, o que é mais visibilidade, eu recomendo a fazerem Shorts agora. Começarem a fazer Shorts, né. Porque uma coisa que eu falei que o YouTube tá mandando e eu posso provar isso, mano. Quando eu vi o vídeo do Ei Nerd, né, do Nerd de Negócios aqui, ó. Vou até abrir aqui o vídeo que eu vi, mano, pra tentar ajudar vocês. Nerd de Negócios. Ele postou Shorts. Como ganhar 2 milhões de inscritos por dia. Vídeos curtos. Mano, parece brincadeira. Depois que eu assisti, faz 6 dias que saiu esse vídeo. Eu testei, deixa eu até ver aqui, ó. No meu canal Halks, tava paradaço, mano. Faz 6 dias que eu testei. Não. 5 dias, um dia depois que saiu o vídeo. Eu testei. Repostei umas coisas do TikTok. Sem, obviamente, o logo do TikTok, né. Tem problemas que fazem isso. E, galera, tem 80 inscritos, né. Vocês tão vendo aqui, ó. Nesse vídeo, ó. Você também dá jumpscare assim. Jogando games de terror. E botei a hashtag Shorts. Lembrando, na horizontal. E, gente. Quando você bota a hashtag Shorts no título e na descrição. Ele cria uma aba automática no teu canal. Igual vocês podem ver aqui no cantinho. Tá escrito Shorts. Do nada, já cria uma playlist. Não é você que cria, não é... Não. Já cria automático uma playlist Shorts. Então, olha só. As visualizações 319. Visualizações só. Mente nesse Shorts. Galera, eu tive, ó. Quem é no Bru? Free Fire Pro Player. Hashtag Shorts. Eu tive 2,2 mil. Mil visualizações neste vídeo. E eu fiz só pra testar. Há 5 dias atrás. Ou seja. O YouTube tá recomendando. Tá dando certo. Mas, óbvio, gente. Não é todo vídeo que vai chamar atenção. Que todo vídeo que tu postar... Que o YouTube vai começar a divulgar. Não, mano. Tem vídeos específicos, né. Mas o YouTube tá divulgando. E muito os Shorts, mano. Eu postei no meu canal principal. Tô postando, tipo, tentando postar 2... Enfim. 2 Shorts por dia. E também já criou de forma automática. Olha só. Esses vídeos são de 4 anos atrás, mano. Quando eu comecei. Por incrível que pareça. Eles eram curtos. Então, entrou pro Shorts. Mas eu postei aqui, ó. 58 visualizações. 38, 28, 10 visualizações. Mas o negócio é tentar, gente. É largar Shorts. Uma hora. Imagina tu dar sorte, galera. Tu tem história só no Shorts. Só com um videozinho curto. Então, bora fazer videozinho curto. Já avisei o PH aí. Que é um inscrito barra amigo. Barra influenciador. Pra ele começar a fazer Shorts também. Pra chamar atenção. E, mano. Uma coisa é certa. Se a gente não tentar. A gente nunca vai saber. Mas, enfim, gente. Tem vários influenciadores fazendo Shorts. Por exemplo. Nerd de Negócio lançou um Shorts. Há dois dias atrás também, ó. De 56 segundos. Tem gente que faz menos. Tem gente que faz mais. Tem muita gente pegando o vídeo do TikTok. Os vídeos do TikTok. E botando ou num canal novo. Só escrito Shorts. Enfim. Não sei se valeria a pena fazer isso. Um canal só pra Shorts. Porque eu acho que seria muito difícil de monetizar. Só acho, né, gente. Óbvio. Mas, é uma ideia legal, mano. Uma ideia legal que o YouTube tá tentando trazer. E como é uma coisa nova. Ele tá divulgando. Ele quer que as pessoas usem. Então, bora fazer Shorts. Porque tá no hype. E o YouTube tá querendo que as pessoas usem. E tá divulgando. Então, eu queria só dizer isso pra vocês. Que eu tô fazendo Shorts. Eu só tenho um problema, mano. Um problema que eu não curti muito. E os Shorts, eles ficam... Por exemplo, se eu boto em Vídeos. Eles ficam aqui, ó. Eles ficam na Timeline. E eu não... Cara, isso eu não curti muito. Sinceramente. Eu gostaria que ficasse em outra sessão. Que eu acho que estraga o meu feed de vídeos. Então, eu fico meio assim de criar Shorts. Tá ligado? Se fosse uma aba à parte. E não aparecesse aqui no feed de vídeos. Eu ia achar super... Nossa, eu ia fazer Shorts direto, mano. Mas como não é esta realidade. Eu acho meio ruim. E daí fica tipo... Por exemplo, ó. Meus vídeos são todos coloridos e tudo mais. E o Shorts é uma coisa pra ser rápido. Os vídeos curtos. Tipo um TikTok. Um status. Um bagulho assim. Só que acaba por ficar feio. Tá ligado? Tu faz um negócio aqui. E fica tipo sem capa. Sem negócio. Enfim. Eu acho que esse é o único ponto negativo. Mas eu acho que é isso, família. Eu falei o que tinha que estar falando. Que então o YouTube entrou na briga com o TikTok e o Instagram. Então, mano. Bora fazer Shorts. Lembrando. Vídeos na vertical. Ou melhor. Na horizontal. Que é assim, né. Tipo... Tipo gravando vlogzinhos assim. Tá ligado? Pro Instagram. Se fizer assim de lado. Já não é Shorts, tá mano? E até 60 segundos. Então, bora lá. Que o YouTube tá divulgando demais. Então, gente. Espero que vocês tenham gostado. Deixa muito like. Se inscreve no canal. Valeu. Falou. E fui.